oi oi free play studio bom bom gente no vídeo de hoje a gente vai analisar para ver o novo spoiler que eles lançaram o terceiro spoiler e o último eu acho da nova atualização gente esse spoiler tá muito muito lindo tá tá tudo a se dizer agora agora tudo se completaram tá se você é novo no canal deixa seu like se inscreva no canal tá bom que está quase chegando a 10 mil inscritos aqui no canal então é isso galera bora parar de enrolação e bora logo analisar esse spoiler porque eu tô muito ansioso bom gente nesse spoiler já diz tudo que a gente tava vendo é atrás era uma mesinha e era um sofá mesmo como eu tinha falado lá no primeiro e no segundo spoiler que se parecia um sofazinho então acertei finalmente alguma coisa acertei que era o sofazinho e vai ter essas roupas novas aí gente muito lindas e também o cabelo novo gente muito lindo essa essa blusa dela gente é meio grande eu amei mesmo vou usar muito na elisa o cabelo perfeito dela de trancinha amei também a a calça dela também muito muito bonita muito casual e também amei esse tipo uma coisa que ela tá costurando alguma coisa chadez que ela tá costurando parece e atrás a gente pode perceber também que é uma mesa grande entendeu e era a gente vamos lá produtos bom gente mas analisando para cá para baixo que eu baixei a imagem é tem um sofazinho não falei também tem essas botas que também são novas tá esse lençol aí xadrez que tava falando e do piso novo que não tinha tá bom e a meio que uma televisão bastante lá do lado de trás de frente que ela tá vendo tipo é é isso parece que uma televisão algum instante que ela tá vendo e é isso galera comento que vocês estão achando desse spoiler eu não tenho reparei isso essa nova essa nova blusa com a estampa branca por baixo eu amei muito com essa cor ficou muito top e aí gente esse provavelmente vai ser o último spoiler porque conta aí a lança spoilers são normalmente três então esse é o terceiro spoiler daqui tá e é isso amei muito tô amando essa atualização eu espero que chegue logo porque eu tô ansioso comenta aí se vocês estão ansiosos da nova atualização o que vocês querem que o desse superprete traga é e é isso galera espero que tenham gostado o que eu analisei foi o sofá novo o piso novo também analisei essa estante que ela tá vendo de frente para ela também é novo as roupas que ela tá vestindo parece aquelas roupas de montagem tá muito bonita com esse cinto aí decorado amei muito e a botinha dela nova que essa bota não tem no jogo ainda essa bota meio dourado não tem no jogo ainda e também o cabelo novo também que reparei e atrás a mesa nova grande e esse lençol aí que é novo de costurar tchadrez com amarelo e preto tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do analisando barra vendo esses esses spoiler deixa o like aí se vocês vocês não viram analisando o primeiro segundo spoiler vem aí tá é tá no canal tá no primeiro e no segundo link da descrição tem o primeiro spoiler que eu analisei o segundo tá então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado um beijão para vocês qualquer coisa que aí a trazer de atualização entrar aqui para vocês tá e é isso um beijão para vocês fique com deus e é é isso até o próximo vídeo a gente também só passando aqui é no final do vídeo para ressaltar que talvez seja uma animação nova tá eu não reparei mas talvez seja uma animação nova dela sentada no sofá quase que eu esqueci de falar isso no vídeo mas talvez seja uma animação dela nova sentada no sofá tá então era isso agora sim um beijão fique com deus e é isso até o próximo vídeo e aí e aí